A gente tá no rosto, mais uma filha, valeu eu sou do rosto, não é diferente Bora senhor Eu esse ano eu vou embora pro sertão, bahia pelo sermão, bahia é covarde Eu sei a hora da tira de granadeia, moçada do terreira, tira fogo sem conseguir Eu esse ano eu vou embora pro sertão, pra dançar pelo sonjão, bahia com mais de mil Veio o sermão da tira de granadeia, que eu sou do terreiro, tira fogo sem conseguir É menina da brincadeira, né, cultura e café, em cima da mesa E a morenia do forró, com a morenia, tonelzinho, que eu sou do dia vai Eu esse ano eu vou embora pro sertão, bahia pelo sermão, bahia com mais de mil Veio o sermão da tira de granadeia, moçada do terreiro, tira fogo sem conseguir Eu esse ano eu vou embora pro sertão, bahia pelo sermão, bahia pelo sermão, bahia com mais de mil Veio o sermão da tira de granadeia, moçada do terreiro, tira fogo sem conseguir É menina da brincadeira, né, cultura e café, na mesa E a morenia do forró, com a morenia, tonelzinho, que eu sou do terreiro, tira fogo sem conseguir Por raulidade, que eu sou do terreiro, tira fogo sem conseguir dein Som de lançar o же em São Blickers,mbre the big teintadão, se reagir em效 E o meu askingo r geld com mais de mil Gente, a srape de brincha porizinhança, mais daằng row Como que quer Barry bize te sopaev Mineirinha me perdi, dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse, deixei eu vender meu carro E o vestido eu já comprei, mas o boiadeiro está quebrado E o meu burro está selado, foi o negro que selou Atravessa o rio Aná, mas não deixo meu amor Mineirinha me perdi, eu vou embora, eu vou falar com meu amor Alô, Tétio, valeu, meu filho Vem ter as pedras do caminho, mandem para a estrada Vem ter as pedras do caminho, esperem nos amarrar Mineirinha me perdi, eu vou embora, eu vou vender minha boiada E se de um lado tem barco, do outro lado também tem Atravessa o rio Aná, só a fim de ver meu bem Mineirinha me perdi, eu vou embora, eu vou casar, manda me ver E o zagueiro perdi, eu vou vender minha boiada E o zagueiro perdi, eu vou vender minha boiada E o zagueiro perdi, eu vou vender minha boiada Alô, alô João Vitor, e a página pega de um boi do mato, aquele abraço Eu sou um filho sem sorte, que só nasci pra solteiro Fico triste, abandonado, sofrendo sem merecer A minha não existe festa, uma vida tendo é essa É tudo melhor wronginho E quando eu via tava no ano, minha mãe adoeceu Aparecou te traços, comprou remédio me deu Na minha infelicidade Eu fiquei na ofendade Não tem ninguém de morrer Só fico eu e papai Na mesma lamentação Pra me ajudar a sofrer Não ficou nenhum irmão Fiquei sem prazer na vida Perdi minha mãe querida Que me lutava a bênção Falo rei de divulgação Tanto quem não tem mãe Só nasce para sofrer Passa a noite sem dormir Passa a minha sem comer A noite é o chão E o meu consolo é o pão Quando haja em mim Eu fico contento e a noite eu sinto agonia A noite eu vou deitar Na terra morna na igreja E quando eu vou adornando Sonho mamãe me botando Eu a caminha vazio Não tenho nope de novo E aí começa a chamar Mas ela não me responde, volto pra o mesmo lugar E manhã procuro ela, depois acendo uma vela E aí começa a rezar Eu rezo para mamãe e pra o meu papai amado Porque sou pequenininho, esse mundo separado E agora eu vou terminar, rezo pra não desvernar Os filhos abandonar E aí, senhoras e senhores, peço pra não desvernar Os filhos abandonar E aí, senhoras e senhores, amanhã logo cedinho O Boi Lampião desfila com os vaqueiros do Pernambuco Né, senhoras e senhores? O Neguinho da Pimenta O Neguinho da Pimenta e seu parceiro E logo depois tem a vaca faturir valendo uma volta Então vamos fazer mais ou menos assim, do jeito que a turma gosta Do jeito que o vaqueiro gosta E aí, oi, oi, oi Vaqueiros do Pernambuco Veio pisar no meu chão Eu vejo o meu Sergipe Conhecer a região Cavalo é quem ela aguenta E logo cedo o Pimenta desfila o Boi Lampião Eu não vou dizer que não E eu já tô preparado Sei que a vaca faturir É rainha do reinado Sai valendo uma moto Vamos ver quem é mais forte Ela fica dentro do mato Eu vou dizer ao relato E é desse jeito que eu gosto Vaqueiro corre no mato E sendo assim eu aposto Não mando podendo ir Quem pegar a paturiga sai pilotando a moto Pois ainda assim eu me esforço Puxando a inspiração Pra fazer verso na hora Chamando o ar do pulmão A poeira vai subindo E o povo se divertindo Que é festa em mal de irmão E quando eu chego no sertão Poeira levanta o pó E a moça tá alegre Só cortando no forró E quem tá dizendo é rom Diz que futebol é bom Mas laquejada é melhor Pra coisa ficar melhor Assim eu vou me lembrar Os vaqueiros da Arapiraca Vieram aqui visitar Venham visitar meu chão Vão estirar seu irmão Pra tentar os boi pegar Já de Duja, já tá na festa chegando Daqui vizé de Adalto Desde já tô avisando Toda vaqueira, mamboa e a turma de Alagoas De Geraldo, Ponciano Também os pernambucanos Vieram nos visitar Amanhã logo cedinho Nós vai ver bem desfilar É o neguinho da pimenta Não sei se ele aguenta Ou vai ali pegar Ei, neguinho Eu vou lhe avisar Que hoje tu tá no meu chão Tá nas terras de Segipto No meu querido sertão Vamos ver se tu aguenta E pode machucar pimenta Correndo boi-lampião Eu não tenho dor na mão Que o vaqueiro é preparado Ele vem do Pernambuco E o homem é mal assombrado Eu digo podendo ir Se não tiver cuidado aqui O lampião vai ser pegado Ei, vai um abraço apertado Pra essa turma alagoana Pra toda essa vaqueirama E pra essa turma serribana Nesse repente que eu faço Do mesmo eu deixo um abraço Pra turma pernambucana Valeu, vaqueiro Valeu, meu parceiro Danielzinho Filho Aqui, meu parceiro Muito obrigado pela sua participação Um rapazinho que agradeço pela oportunidade Estamos juntos sempre Esse aqui é meu parceiro É isso aí, meu parceiro Deu 20 divulgações Junto com nós Fabián